Oi bonitas, tudo certo? Cheguei! Com uma maquiagem super bacana, super mesmo gente, porque fácil de fazer, produtos baratinhos do jeito que a gente gosta, adaptação de algumas coisinhas aqui nos lábios, acho que vocês vão entender assistindo o vídeo, acho que vocês vão gostar porque é fácil de fazer. Não sei ainda que título vou botar nessa maquiagem, porque acabou ficando um olho neutro, com uma pegada de couro embaixo, esse batom reluzente, não sei, vou ver ainda o que eu vou inventar. Vale assistir o vídeo até o final, porque tá fácil mesmo pra reproduzir essa maquiagem aí em casa com as coisinhas de vocês. E os produtos que eu usei, tudo, batom divino, sombra, tudo, tudo, é da loja Encanto Cosméticos, vocês já conhecem, né? Parceira antiga lá do blog. Certo, bonitas? Vamos ver a maquiagem de pertinho então, vamos lá. Hoje eu vou começar um pouquinho diferente, vou usar o jumbo preto da Dylos, pra fazer uma raiz de cílio mais reforçadinha, assim, já vou aplicando ele de leve, assim, com o próprio aplicador, e vou vir com o dedo pra ir esfumando ao mesmo tempo, tá? Então, o mesmo degradê que eu quero que a sombra faça, eu vou fazer com o jumbo. Então ela vai ficar mais escura na raiz e mais suave conforme for chegando em direção ao côncavo, tá? Não tem o jumbo, pode fazer com o lápis, desde que ele seja macio, tipo o lápis da Tok, assim, que é bem macio. Então, é bacana pra fazer também esse efeito, tá? Ó, então a gente vai fazendo degradê com o dedinho mesmo. Pode ser com o pincel, Lu? Pode, eu tenho preguiça. Vou usar o pincel pra fazer isso. Aí a Lu faz com o dedo, mas se quer fazer com o pincel, fica à vontade. Aí, gurias, vou usar uma paletinha super bacana, já usei ela, mas faz tempo, né? Então, tá valendo repetir. Ó, vou usar esse tom de marrom super profundo aqui, ó, da paleta da Fenza de 12 cores, ó. Eu vi que ela tá em promoção lá no site da Encanto, por isso que resolvi gravar pra vocês, ó. Então, vou usar esse tom aqui de marrom, tá? Com o pincel fofinho. Deixa eu ver qual eu vou pegar. O número 8 do meu kit, que não é tão grande, então... Vai dar pra fazer o efeito que eu quero. Ó, e vou começar aplicando também pela parte mais escurinha ali, que é a raiz do cílio. E vou subindo até ultrapassar um pouquinho a linha do côncavo. Vocês vão ver como esse olho é fácil, porque eu não vou usar milhões de sombras e nem milhões de efeitos, tá? Então... Tá começando a maquiagem agora e gosta de maquiagem marcante? Essa vai dar certo. Sabe? Vai dar um desespero, porque não dá certo, não dá certo. Essa vai dar, tá? Ó, que fácil. Aí, gurias, aqui tem um tom de marrom com um fundo puxado pro violeta, pro vinho, pro roxo, não sei. Eu vou vir com ele aqui, ó. Só no centro da palpa, só pra fazer o efeito. Talvez no vídeo vocês nem enxerguem esse efeito, mas ao vivo, pessoalmente, ele dá um degradê de marrons, assim, diferentes. Principalmente porque essa sombra aqui, ela é levemente cintilante. Então, o efeito fica bem bacana, tá? Aí, eu vou vir com um pincel fofo e vou dar uma esfumadinha nisso aqui. Sim, o côncavo foi com uma sombra cintilante hoje. Eu quero que ele fique bem esfumadinho, então eu vou vir com o dedo pra tirar um pouquinho do excesso da sombra, ó. E continuo com o pincel. Aí, gurias, ó, eu fiz um côncavo levemente marcadinho com a 208 da Colos, que é opaca, tá? Tá? Então, vamos lá, porque esse efeito é bem fácil. Eu vou vir aqui bem na dobrinha do olho, ó. Quem quiser um olho mais power, vem com a sombra preta, tá? Eu queria ficar nessa linha dos marrons até porque eu tô saindo pra jantar e não tô indo num lugar tão sofisticado assim, só porque tem que comer alguma coisa mesmo. Aí, a pessoa vai entrar nesse estado no restaurante desse, vocês já viram, né? Então, mas se tu quer fazer um olho mais power, daí tu vem com o preto aqui nessa marcação, tá? Aqui, ó, gente, eu tô com um machucadinho, eu belisquei a pele quando fui tirar a sobrancelha, tá? Então, já vou avisar antes que vocês acham que o olho tá muito diferente do outro. E pronto! Tu viu só que tão fácil? Vamos delinear lápis, delineador em gel da Top de Natureza. Vou delinear todo o olho e vou fazer bico, tá? O bico aqui no final, eu vou tentar fazer ele bem magrinho. Não pode falar, né, nessa hora. Eu digo tentar porque, às vezes, a tentativa, né, a intenção é uma e a realidade é outra. Então, não é sempre que eu consigo fazer ele do jeito que eu quero também, eu sou que nem vocês, gurias. Tem dias que a mão vai, tem dias que não vai, entendeu? Tudo igual. Hoje eu queria mais fininho, daí deu certo. Aí, na linha d'água e borrando abaixo da linha d'água também, eu vou usar o Jumbo 12 da Dylos também, que é um tom de azul, meio verde, tá? Número 12. Eu vou usar ele bem na linha d'água e borrando bastante também, tá? E aí, gurias, ó, acompanha bem direitinho ali o desenho do delineado também, tá? Essa parte não tem mistério, é só esfregar com bastante força pra ele ficar bem concentradinho e ficar todo de uma cor só. Aí tem um pincelzinho chanfrado, fininho, eu vou sujar no Jumbo branco, aí que mistura de Jumbo, né? Mas tem outros aí da Dylos também, ó. Também podia ser sombra, tá? Tanto na linha d'água quanto esse efeito que eu vou fazer agora, ó. E vou vir aqui do meio, ó, e fazer um efeito com o Jumbo branco, tá? Se tu quiser ainda dar uma incrementada, botar um glitter aqui, fica bem bonito, tá? Recomendo. Recomendo. Deixa eu arrumar o meu delineador ali que eu acabei sujando. E aí, gurias, eu vou pra máscara de cílios e vou colar um postiço, tá? E voltei máscara de cílios da Toque de Natureza. Em cima e embaixo, principalmente, o cílio postiço ainda tá molhadinho. Hoje eu colei o da Macrylan, um bem compridinho que eu não sei o número. Tá. Que massa? Vamos lá, vamos afinar essas bochechas. Hoje o blush é o da Marchette 03 Firenze. Tá? É um tom bem legal, gente. Dá uma esquentada ba... Uh, patati, patatá. Levei um rouge na cara. Dá uma... Uma esquentada bacana na pele, assim, sabe? Olha a pessoa se manchando inteira, acabando com a maquiagem. Tá, vocês sabem que eu sei fazer direitinho, né? Eu nem tô com pressa. Deixa eu apagar isso aqui. Né? Passar um pouquinho de pó em cima pra tirar o excesso. Ele é muito pigmentado. Fico com muita vontade. Tu viu? Acontece isso, ó. Vem com um pouquinho de pó em cima, ó. E suaviza. Tudo certo. Vou usar um pouquinho de iluminador 04 da Dylos. O mesmo que eu usei no último vídeo. Mas é que eu reachei ele. Reachei é ótimo, né? Mas é que eu encontrei ele no meio das minhas coisas. Como ele fica bonito na pele, né? Olha, deu um efeito tão bacana. E batom pra inventar moda, tá, gente? Eu vou usar o lápis da Vult de contornar os olhos, tá? Esse aqui é o Púrpura Neon. E pra preencher o lábio eu vou usar o batom 21 da coleção Beijo da Dylos. Que tem um tom lindo de violeta. Vamos ver como é que isso vai ficar no vídeo, tá? Então primeiro eu vou contornar com o lápis. E depois eu vou usar o batom. E tô pronta! Você sabe que eu adoro uma invenção de moda, né? Sabe que eu gostei desse batom? Quer dizer, dessa mistura, né? E vocês, o que acharam? Vocês viram de botão um toquezinho de cor? Ainda com o olho neutro. Fácil de fazer. Fácil de fazer. Até esse arrematezinho aqui que eu fiz com o pincel chanfrado. Até que não tem muita habilidade, vai conseguir fazer com o pincel bem fininho, bem delicadinho. O efeito vai ficar super bacana. E também se não ficar esfuma, né? Vocês já sabem. O lance é aproveitar a ideia, a inspiração e adaptar o teu gosto, o teu estilo, a tua habilidade. Certo, bonitas? Espero que tenham gostado. Façam as adaptações de vocês. Mas não esqueçam de voltar pra me contar, porque eu leio os comentários de vocês todos, de todas as redes sociais. No blog, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Tudo. Tudo sempre em dia, tá? Ninguém é ignorado, não, tá? Lá no blog até tô conseguindo responder um pouquinho. Não sei se vocês perceberam. Mas tô tentando ser um pouquinho mais presente com vocês, pra retribuir um pouquinho do carinho que vocês me dão, né? Certo, bonitas? E dúvidas no cnferrais.com.br. Tô sempre por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!